Olá meus amigos, tudo bem? Tranquilo? Um forte abraço para vocês aí. Olha que bonito aí nossos peixes, tá? A criação de peixe em caixa d'água. Vamos mandar um abraço aqui para Fernando Henrique. Olá Fernando, tudo bem? Tranquilo? Obrigado aí pela participação aí em nosso canal. E ele está falando aqui para nós o seguinte, olha, todos os peixes novos que colocam nos sistemas, eles dão ícteos e depois curam, mesmo eu tendo filtro V. Todos os peixes novos, eles acabam evoluindo com ícteos. Então pessoal, é o seguinte, olha, se você já tem um sistema, vamos supor aqui, eu tenho esse meu sistema aqui, tá? Eu tenho nessa caixa aqui, é lambari, tá bom? Então, olha, vocês percebem aí que não tem nenhum peixe, tá? Com aquele espontinho branco, tá? Não tem, que é o ícteo. Mas se eu trouxer algum peixe, tá? De uma outra caixa, ou comprar novos peixes e quiser colocar aqui, antes de eu colocar os peixes aqui, eu tenho que fazer um banho, tá? Passar eles pelo banho de 3 gramas de sal por litro, tá? E deixá-los nadando aí uns 20 minutos, tá? Naquela água, para depois colocar eles aqui dentro, tá? Ali é que faz esse banho para que o sol impregne no corpo do peixe, tá? E aí, quando ele vem aqui para o sistema, o risco dele evoluir com algum tipo de doença é muito pequeno, muito pequeno mesmo, tá bom? Então esse é um cuidado que todo piscicultor deve ter, tá? Ao trazer peixes de um outro local para o seu sistema, ele tem que passar por um banho. Se você quiser pôr até uma concentração maior de sal, pode colocar. Vamos supor que você colocou uma concentração maior de sal. Você colocou o peixe, ele virou como se estivesse morto, aí você já tira ele, tá? E coloca ele na caixa sem problema nenhum, tá bom? Então é isso aí, tá? Espero que vocês tenham entendido isso, pessoal. Porque se você traz peixe de fora e não toma nenhuma providência de prevenção das doenças, todos os seus peixes que já estavam na caixa vão ficar doentes, tá? Se for o íctil, por exemplo, você sabe que o íctil ele cede muito bem com 3 gramas de sal por litro. Mas se for algum outro tipo de doença, aí pode ser um pouquinho mais complicado, tá? Você tem que aumentar a concentração de sal, principalmente, para fazer o tratamento. Mas o bom mesmo é prevenir, tá bom? Faça a prevenção, tá? Chegou o peixe no seu sistema, tá? Coloca eles aí uns 20 minutos, nadando aí na água, né? Num tanque separado e depois você, então, coloca eles na caixa, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal!